Salve, salve rapaziada! Essa música aqui eu quero dedicar a todos aqueles que já não tem seus pais por algum motivo e não estão juntos de vocês e dão um recadinho pra aqueles que tem, vão valorizar, vão passar o máximo de tempo que você tem com seus pais porque o que fica depois são as lembranças, os momentos bons que a gente passa com eles Vamos lá! Nascido no subúrbio nos melhores dias Com o volto da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia um e desse cansaço Com fatas mais bonitas desse meu país Um par de anel de dedo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz E vida boa Quanto tempo faz Que felicidade Ai que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como a que fez meu pai E de fazer canções como a que fez meu pai E de fazer canções como a que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou velho E falta-lhe confesso que até hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia eu chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E vida tua Vai no tempo Vai Eu sentei maldade Na inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai E assim eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola, no lar Um dia eu me tornei o bam-bam-bam na esquina Em toda brincadeira, em briga e em namorar Até que um dia eu tive que largar o estúdio E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu já era adulto E vida voa E vida voa Vai no tempo Vai Ah, mas que saudade Mas sei que lá de cima o velho tem vaidade E orgulho do seu filho ser igual ao pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar E o meu medo maior é espelho se quebrar